é literalmente descabelado estou começando o vídeo de hoje para te agradecer a você aí que escreveu em todas as minhas redes sociais joaninha que cachos são esse como esse cabelo te rejuvenesceu você tá mais moça você tá menininha esse corte modelou seu rosto você tá incrível joaninha em forma de agradecimento a todos esses elogios eu vou compartilhar com você aí que me assiste todos os dias todos os segredinhos que eu aprendi para manter os meus cachos assim ó a joaninha meus cabelos não são tão cacheados como você com certeza essa dica vai servir para você aí que quer usar os cabelos naturais sem escova sem chapinha enfim simplesmente acordar e bagunçar o cabelo e sair para a rua porque é assim que eu tenho feito na minha vida tem dias que eu tenho que fazer umas coisinhas antes que essas coisinhas que eu vou compartilhar com você hoje e que eu quero em troca você já sabe é só clicar em gostei comentar compartilhar com a sua amiga aí ó com a sua vizinha com as suas inimigas todo mundo você compartilha inclusive uma coisa que eu aprendi já faz tempo ó compartilha com a sua inimiga porque inimiga feliz é inimiga boa amiga gente feliz não enche a paciência da gente de jeito nenhum e agora uma coisa que você vai relevar esse inheco inheco para lá porque eu ainda não troquei o banco aqui do closet eu falei que só o banco vai ser a última coisa que eu vou comprar enquanto eu não terminar tudo aqui eu não compro esse closet crendo nem terminou o closet ainda já tava sempre desconcentrando não com nada que tá faltando uma parte ali mais complicadinha tá e aí eu acho que a gente vai terminar por enquanto a gente vai terminar logo logo para aí não me tira do foco foco comado foco aqui comigo que nós vamos falar de cabelo e como eu mantenho os meus cachos seguinte quando eu fiz o corte eu fiz com uma uma cabeleireira especialista em cabelos cacheados que a ane joaninha você conhece ela é muito cara não 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 foi o ano passado eu entrei no salão de sopetão conheci ela cortou o cabelo amei dele meu cabelo cresceu e menos de um ano cabelo já estava mais já estava aqui embaixo para baixo dos seios e aí eu fui lá cortei de novo e aí o povo que chegou novo aqui quando viu esse corte levou um susto nós o que que é isso como você tá fazendo a finalização conta tudo e dessa vez aí conta que eu vou te contar e dessa vez eu aprendi coisas novas com a ane que olha me ajudou completamente o ano passado eu tinha gostado do corte mas eu não tinha aprendido em cuidar do meu cabelo dessa vez além de eu gostar do corte ela também já me conhecia né e aí já me deu várias dicas de como deixar o cabelo assim ó maravilhoso porque o meu primeiro erro os cachos ficavam daqui para baixo e aqui a raiz ficava lambidinha assim esse era o erro mulher que eu já não sabia lavar o cabelo e não sabia deixar o cabelo secar certo então fica assistindo aí que eu vou compartilhar com você porque antes eu vou compartilhar os produtos que eu tenho usado no cabelo para cabelos cacheados todos quer dizer tem um aqui só que é que é daqui das tal já todos aí é comprado no Brasil e que você vai aprender tá junto comigo o shampoo que eu comprei e o condicionador eu lhe vim é dessa marca aqui ó a que não quer vamos lá cachos só tá escrito cachos define os cachos eu uso o condicionador o shampoo e o livin tá eu lavo o cabelo normal que eu já vou explicar como que eu lavo só tô compartilhando os produtos que eu tô usando aguenta aí com a não me desconcentra cabelo normal condicionador e ele vim a anny ela me reforçou um produto que eu já uso a anos da cabeça aos pés literalmente que é fazer uma máscara capilar por semana disse aqui ó esse aqui é óleo de corpo porque o óleo de coco tá duro porque eu moro na islândia aqui é frio o ano todo o meu óleo de coco sempre tá frio credo e esse potinho aí porque eu compro um pote grande tiro de lá e separado o produto para usar no cabelo na pele e tudo mais então óleo de coco fazendo máscara uma vez por semana um shampoo que eu comprei dessa vez tem um cheiro completamente desagradável como a anna falou a anny falou que eu comprei que vale a pena usar é esse shampoo aqui shampoo fortalecedor de própolis da paula bredes todos os nomes todos os produtos eu vou colocar aqui abaixo tá então não se desesperem não que eu vou colocar aqui abaixo esse shampoo aqui é daqueles famosos né é um tratamento capilar mas esse aqui é daqueles famosos low pool né que eles aqueles que não sai shampoo é espuma não tanto eu tenho um pouco receio de shampoo que não sai escova é não sai espuma então eu fico meio assim mas ele é bom um outro aqui que eu falei que era um eu tenho dois gringos que é isso aqui ó que é óleo o curr da querastase é esse livin que eu tenho aqui em casa e eu também isso aqui é o frizz easy da john frida o frizz easy eu tinha um condicionador o shampoo aí eu deixei no banheiro meu filho vou usar dizer que o cabelo dele tá ficando cacheado então usou tudo até acabar o livinho não tava no banheiro ele não usou ainda bem agora e já vou falar de todos os livins também tá só tô te mostrando no geral que eu tenho para você poder entender e esse que eu comprei desde o ano passado que eu aprendi usar justamente agora porque eu tinha jogado para lá é cacheado univus tá a marca é canoa vou deixar as marcas de todos os produtos que eu falei agora vamos lá aprender como é que eu lavo o cabelo a anny me ensinou ela me deitou no lavatório lá todinha lavou esfregando bem a raiz com shampoo que ela pulou pouco é essa que ela usa aquele shampoo que não tem espuma certo então ela usou bastante shampoo da minha raiz esfregou massageou e é isso que eu tenho feito aqui na casa mas credo você tem lavatório e claro que não eu faço no chuveiro esfregando dessa forma quando eu lavo o cabelo depois que eu lavo o cabelo eu passo o meu condicionador faço uma pequena fitagem nele todinha e aí lavo e vou para o levin que aí que é o pulo do gato agora deixa eu só explicar uma coisa que quando eu uso a massa quando eu uso óleo de coco eu passo óleo de coco no cabelo seco eu faço a umectação não sei que eu me deço passo óleo de coco vou fazer os avastelos da casa eu fico duas a três horas de óleo com óleo de coco no cabelo tá eu gosto de ficar já até dormir de óleo de coco no cabelo tá e ela vai de um procedimento é normal lá vem tirei o óleo de coco ou a máscara que eu esteja no cabelo e aí depois o condicionador normal condicionador sempre aí lavei tirei todo o condicionador daí que vem um pulo de gato quando eu uso esse levinho aqui é só uma pontinha comadre eu vou colocar minha mão aqui dentro não porque eu tô com creme das mãos pode misturar é só uma pontinha porque esse creme aqui ele é muito oleoso para o meu cabelo se usar vai ficar oleoso aí quando eu uso qualquer um desses três aqui dessa desses três que eu mostrei para você aí eu posso usar uma quantidade mais daí que é o segredinho que que eu faço eu pego o produto passo aqui na frente e aí eu jogo o meu cabelo todinho para baixo e eu passo da raiz até as pontas todinho cabelo molhado pingando pingando mesmo pingando 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 mesmo daí comadre eu com a cabeça virada para baixo eu vou apertando os cachinhos assim levemente tirando o excesso de água primeiro eu faço isso com as mãos aí tem vez que eu faço com papel toalha ou que aquele papel toalha de cozinha que a gente usa ou uma toalha de microfibra que eu tenho muito hora de microfibra que em casa comenta da china tá e com isso o tempo todo com a cabeça para baixo não vira cabeça não não me desconcentra cabeça tem que estar para baixo fiz isso daí eu vou secando tirando todo aquele excesso de água aí que vem o o segredinho eu pego joga minha cabeça de uma vez para todinha para trás joguei eu não posso deixar que o meu cabelo faça nenhuma divisão nem para o meio nem para o lado direito nem para o lado esquerdo para nenhum lugar eu jogo todo ele para trás e aí eu deixo secar naturalmente e joaninha não fica difícil não cabelo não ele fica todinho para trás todinho secando e aí quando ele seca ele fica um cachinho bem enroladinho assim tá bem bonitinho ele vai secando dessa forma aí quando eu vejo que ele tá completamente seco aí eu vou com as mãos a maçã do cabelo começo bagunçar aí eu desci do lado que eu quero jogo para o lado e aí com vai lembra daquele cabelo lambido que eu tinha não dá mais porque acontece como eu não dividir o cabelo cabelo tá sem forma aí a raiz fica maravilhosa a raiz fica incrível incrivelmente linda esse processo demora assim umas três horas porque eu moro aqui na Islândia mesmo com o aquecedor aqui dentro ligado do lado demora um pouquinho no Brasil era mais menos tempo para secar aí eu não tenho tempo posso usar difusor pode usar difusor caso você queira que eu ensino usar difusor você me fala que eu ensino em outro vídeo hoje é para quem quer ser que deixar o cabelo secar natural anotou isso aí agora que vem o segundo pulo de gato o seu cabelo vai ficar lindo maravilhoso bonito tudo mais e você come e quando nós cacheadas dormemos a gente acorda um cabelo meio assim leãozinho né e qual é o problema de ser um leãozinho de manhã maravilhoso né o que acontece às vezes aí que o cabelo tá precisando de uma revivada sabe deixar aqueles cachinhos mais bonito porque o meu cabelo tem uma tendência de desfazer então ele fica um pouco meio espigadinho daí eu pego um bom rifador desse daqui coloco água tem até água que usei hoje eu não lavei meu cabelo hoje eu usei essa manhã para gente estar gravando juntos o vídeo hoje coloquei ele água aí eu pego um desses livins que eu tenho qualquer um desses quando eu não usei esse daqui na lavagem de finalização eu ponho um pouquinho dele se eu vou usar um desses aqui que esse daqui é mais fraco esse daqui você tem que usar um pouquinho mesmo com madre porque senão seu cabelo vai ficar muito oleoso se o seu cacho foi igual meu para mim eu não não deu onde é isso aqui aí depois que eu aprendi usar tô amando pronto aí coloca um pouquinho aqui dentro é um pouquinho né não é muita coisa não é menos do que uma colher de chá de uma colher de chá aqui dentro misturado nesse tantão aqui de água né E aí o processo é o mesmo chacoalho 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 misturo todo o produtinho com a água daí o spray todinho nele na parte de cima joga o cabelo aqui para trás na frente ver aperta aperta e perto spray deixa o cabelo todo úmido aí quando eu deixo o cabelo todo úmido em cima eu jogo a cabeça para baixo de novo e coloco a e spray também a água no cabelo desde da raiz até as pontas me desço bem a raiz e aí o processo é o mesmo como mesmo com a cabeça para baixo vou amassando 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 quando eu vi que eu tirei bem o excesso daquela água eu jogo o cabelo para trás de uma vez só é pá não pode deixar o cabelo pegar nenhuma divisão nem para o lado direito nem para o lado esquerdo nem no meio nada deixe o cabelo todinho para trás aquela carona mesmo amiga então confia na sua cara lavada água e sabão e deixa o cabelo secando assim natural se você vai usar o difusor me faz aqui abaixo escreve aqui nos comentários que eu venho te explico para você e aí o processo é o mesmo secou o cabelo aí você amassa coloca do lado que você quer e pode brincar e vai ser feliz mulher que o negócio é ser feliz que eu já te falei gente feliz não encha a paciência de ninguém que a gente feliz só tem amor para dar só tem asas de anjos hahaha não é isso e olha essas dicas parece bovinhas mas elas fizeram toda a diferença no meio os cachos aí é por isso que eu vim aqui compartilhar com você haha e eu sou a joana maria que eu tenho vídeo todos os dias caso você faça tira uma foto aí com seu cabelo seco natural me marca lá no instagram e não me esquece de seguir no instagram eu meu esposo a gente tá lá no instagram sempre compartilhando coisinhas para você certo beijo grande eu te vejo até a próxima tá aqui tem vídeo todos os dias todo dia tem vídeo para você tchau E aí